Aí galera, o negócio é o seguinte, Blazeraco aqui, mais uma corrida, essa aqui se chama de ilha em ilha, alguma coisa assim, então imagina só, velho. Cara, a gente vai... Ah, vai ser muito louco, velho, só vamos, hein? Vamos lá, corridinha da Rockstar novamente, só vamos... Ai, esqueci de pegar o burst. Ô, Bauer, calma aí, o cara chegou empinando, velho. Esse bagulho empina? Não empina, né, velho? O cara chegou montando... Eita, nós! Eu já mudei a roda, velho. Nossa Senhora, que loucura, velho! Meu, vocês viram que o meu carro foi raspando no chão, velho? Que doideira! Corrida é muito frenética, velho, que isso! Cara, eu gostei demais desse Blazeraco aqui, olha que legal as barreiras que a Rockstar fez aqui nessa corrida, velho. Show de bola, velho, show de bola! Tá, só que eu fiquei aqui um pouquinho pra trás, né, vamos tentar voltar aí com sagacidade... E foi! Opa! Ele demora um pouquinho... Nossa, velho, que loucura, gente! Que loucura! Olha que massa! Esse muda frenético, né, velho? Esse daqui muda muito frenético. É louco demais, hein? Ok. Ô, beleza, beleza. Ai, caramba. Beleza, show de bola. Para de me empurrar, maluco. A gente tá passando de ilha em ilha, né? Literalmente. Boa! O cara bateu na pedra ali, se lascou. Eu tô passando. E é isso aí, é isso aí. É muito isso aí. Calma aí, tô tentando mudar a rádio, velho. Que, 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 que é isso? Beleza, eu tô vendo se essa roda, galera, se ela muda... Não sei. Eu tô apertando L3, né, mas... Não sei se ela muda pro coisinha ficar mais rápido. Eu tenho a impressão que os caras são mais rápidos do que eu, mas eu acho que isso aí é mimimi, né, gente? Que loucura. Vamos, 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 vamos. Yo! Será que rola um backflip? Não, não rola. Não, não rola. Agora sim, hein? Foi. Já tirou a rodinha. Maravilha. Deixa eu parar aqui de gravar. E deixa eu ver como que é jogar em primeira pessoa com esse treco, galera. Tô, tô com mal curiosidade. Parece que deixa eu achar um lugar mais estável. Aí. Nossa, ele tem até um velocímetro, velho. Que da hora. Eu peguei o checkpoint e peguei, né? Aí. Nossa, velho. Que doido. What the fuck? Mano, é fantástico isso aqui, galera. Na moral, hein? Ei. Volta. Aí, beleza. Demorei pra mudar a rodinha. Eu devo estar em último aqui? Mentira. Vamos lá, vamos lá. Vamos ganhar essa parada, gente. Os caras estão se empurrando aqui, mano. Yo! Yo! Beleza. Nossa, velho. É muito massa esses saltos que ele dá, velho. Tá todo mundo junto, praticamente. Beleza. É, eu mudei um pouco antes as rodas, por isso que eu me atrasei ali. Tem que ter o time, velho. Não adianta também. Não adianta. Tem que ter o time. Time. Um quarto. Ai, caraca, velho. Não acredito. Eu bati ali. Filha da mãe, o cara ainda bateu na minha traseira? Muda a rodinha. Muda a rodinha. What? Fui trollado. Fui trollado. Calma aí que agora ficou feio pra mim, velho. Agora ficou feio pra mim. Vamos, carrinho. Essa corrida é ponto a ponto. Acho que ela não tem nem voltas, né? Então a gente vai ter que dar um gás aí. Deixa eu ver como que tá. Ih, rapaz. Tá no final, galera. Acho que eu vou ficar em último. Que droga, mano. Tava todo mundo junto até então. Esse bagulho é mó pesado, né? Eu acho que eu tenho que ficar de pé ou empinar na água pra ir mais rápido, velho. Sei lá. Tem esqueminha aí que eu não tô ligado, hein? Tô sabendo que tem, hein? E o nome dessa corrida, então, é Ilha de Ilha em Ilha. Faz sentido. Faz todo sentido. Ela é bem divertida. Eu gostei. Olha lá. O final é ali, né? Não. Na verdade, será que é? Mano. Ah, é de volta, galera. Perfeito. Eu achei que não era de volta. Se é de volta, então tá valendo, né, velho? Diminui a roda. Boa. Nossa, velho. Que louco. Chegou a entrar na água. Não sabia que ele fazia isso, não. Acho que se eu for de pé, assim, ele vai mais rápido, né? O negócio chegou a entrar na água, velho. Que demais. Também aquele salto ali. E isso é uma ideia pros criadores também, gente, ó. Se tiver algum criador de corrida me assistindo aí. Cara, faz um bagulho alto pra caramba que caia na água com tudo. Justamente pra dar esse efeito de você se enfiar na água, velho. Vai ser bem da hora, velho. Eu garanto pra vocês. Ó, tipo isso. Pra ele dar esse mini salto aí, né? Muito bom. Muito bom. E o ideal é a gente já saber mais ou menos aonde que tem, né, a água. Pra gente já mudar aqui o esquema antes. Ó, por exemplo, aqui já muda. Não, não muda, não. Ui, caramba. Quase, hein. Quase que eu fiz uma nhaca violenta. Aqui já mudei. Olha, ele chega a dar um driftzinho ali no asfalto, né, velho? Mas, nossa. A galera tá muito longe, velho. Isso é louco. Não consigo alcançá-los. Não tá aí de pé. Sei lá se vai mais rápido. Ninguém dá um vacilo aí pra eu chegar. Galera, me esperem. Tô ficando pra trás. Que triste. Vem, vem que vem. Vai, Manolo. Vai, Manolo. Ainda tem esperança. Ah, droga. Boa, garoto. Isso, isso, isso. Boa. Não bate, não bate, não bate. Beleza, galera. Estamos indo bem. Ok, ok, ok. Ó, eu mudo muito antes a roda, velho. Eu tento adiantar as paradas, só que isso faz eu perder aí pequenos segundos de velocidade, né? Nossa, isso aqui vai ser louco. Ah, droga. Eu errei, velho. What the fuck, mano? Às vezes eu aperto e não aperto. E aperto duas vezes, aperto uma vez. Dá ruim. E aí, a galera mandou muito nessa corrida, velho. Não deram espaço pra eu chegar mesmo, hein? É, esses caras aí não tão vacilando igual eu não, gente. A galera aqui veio pra correr pra valer, hein? Só vamos. Yo! Maravilha. Ó, parece um peixinho na água, velho. Tá louco, hein? Também aqui é retorno, não tem nem como errar, né, velho? Show. Nossa, fantástico. Fantástico. Maravilha, galera. Foi, hein? Ah, não. Nossa, o mesmo erro que eu tinha cometido daquela vez. Mas tá tranquilo, a galera tá ali na frente. Deixa eu ver quantos segundos. O cara tá sete segundos na minha frente. E, sendo assim, o NC não é realidade hoje, hein? Não é realidade. A corrida é muito boa. A corrida, sem dúvidas, é muito boa, gente. Rockstar caprichou nas corridas aí que ela faz, né? Imagina só como vai ser no futuro isso aqui, velho. Vai. Vamos terminar aqui com dignidade, então. Essas estruturas aí, velho. Eu nem sei onde que a gente tá no jogo, hein? Boa. Boa. Será que eu, pelo menos, fiz uma volta digna, né? De melhor volta do tempo do jogo? Acho que não, né? Tem última que não. Não foi dessa vez, né, gente? Oh, vamos lá, correndo. Falta pouco. Faltou aí dois checkpoints. Pô, o último checkpoint podia ser lá embaixo, né, velho? Mas beleza. Olha o que a gente vai fazer, ó. Tira a roda. Finalizamos com um drift, galera. Muito bom. E o último é danse, né? Importa que a corrida foi épica. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí de GTA 5. Se vocês curtiram, não esquece do seu like, se inscreve aí no canal. A gente se vê na próxima. Um grande abraço, valeu e fui!